A que intervalo devemos restringir f de x igual a cosseno de x menos π sobre 4 para que f de x seja invertível? E mostram-nos a representação gráfica de cosseno de x menos π sobre 4. Então vamos pensar sobre o que isto significa. O que significa uma função ser invertível? Uma função é a transformação de valores a partir de um conjunto de elementos a que chamamos domínio. Aos elementos do domínio chamamos objetos. Então isto aqui é o nosso domínio. Domínio. E isto aqui é o nosso contradomínio. Contradomínio é o conjunto das imagens. E o que uma função faz é transformar cada objeto do nosso domínio numa imagem do nosso contradomínio. É isso que uma função faz. Agora, o que a função inversa faz é transformar cada elemento do contradomínio num elemento do domínio. Então isto aqui seria a função inversa. Se este for o sentido da função f de x, este é o sentido da inversa de f de x. Agora, a função pode não ser invertível. Uma das situações em que uma função não é invertível é esta. Quando temos uma função em que dois objetos do seu domínio têm correspondência na mesma imagem do contradomínio. Portanto, estes dois objetos do domínio têm correspondência nesta imagem. Nesta situação, a função tem este sentido. Mas, sendo este o caso, não vai ser possível criar uma função que tenha a correspondência inversa, porque tal levaria a uma ambiguidade. Ao partir deste elemento, qual é, afinal, a sua correspondência no contradomínio da função inversa? Vamos para este elemento ou para este? Então, uma maneira de pensar sobre isto é precisamos de uma correspondência unívoca. Para cada elemento do contradomínio, agora domínio da função inversa, só podemos ter uma e uma só correspondência no domínio, agora contradomínio da função inversa. Ou, uma outra maneira de pensar sobre isto é, podemos desenhar uma reta horizontal no gráfico da função e ver se ela atravessa a função mais do que uma vez. E podemos ver que é este o caso aqui. Se eu desenhar aqui uma reta horizontal, bem, como é que isto nos ajuda? Isto mostra-nos... Na verdade, deixem-me desenhar aqui uma outra reta, cujo número seja mais fácil de identificar. Então, digamos que eu desenho esta reta horizontal aqui. Como é que esta reta nos ajuda? Bem, ajuda porque nos mostra que na parte do domínio que aqui está representada graficamente, vemos que há vários pontos, vários objetos, que têm correspondência na mesma imagem. Há vários objetos cuja imagem é 0,5. Por exemplo, este valor aqui. Quando se faz a função deste objeto, a sua imagem é igual a 0,5. F deste aqui é igual a 0,5. E F deste aqui também é 0,5. Então, temos vários elementos do domínio, vários objetos, com correspondência ao mesmo elemento no contradomínio, com a mesma imagem. Sendo assim, a função não é invertível neste domínio. Então, o que vamos fazer é... Vamos tentar restringir o domínio a um intervalo de valores para que, nesse domínio, ao aplicar isto, o que eu chamo de teste da reta horizontal, a reta só se intercede com a função uma única vez. Então, vamos olhar para estas opções e aplicar o teste da reta horizontal. O primeiro intervalo de valores é um conjunto aberto de menos 5π sobre 4. Menos 5π sobre 4 aqui é menos π. E agora, tenho que andar para a esquerda, mais 1 quarto de π. Então, o intervalo começa aqui e termina em menos 1 quarto de π. Então, é este intervalo aqui. Deixem-me realçar com uma nova cor. É este o intervalo e não inclui os dois extremos. Então, aqui é possível aplicar a reta horizontal e, se este for o domínio, verifica-se que há dois objetos do domínio com a mesma imagem. Se estou a tentar construir o inverso da função, que valor seria a função inversa deste valor aqui? Este valor que me parece ser menos 0,6. A função inversa de menos 0,6, que valor seria? Seria este valor aqui ou seria este valor aqui? Temos uma ambiguidade. Então, vamos excluir esta opção. Vamos agora ver de menos π a π. E agora vou fazer nesta cor. Menos π a π. É um intervalo fechado. Logo, inclui os dois extremos. Inclui menos π e π. Mas, mais uma vez, ao longo deste intervalo, é possível aplicar a reta horizontal aqui e verificar que, na verdade, até poderia ser a primeira reta de todas, a que eu fiz em azul. E reparem, há muitos elementos do domínio, muitos objetos, com a mesma imagem. Digamos, 0,5. Então, o que seria a função inversa de 0,5? Não se pode construir a função inversa quando diferentes objetos do domínio da função têm correspondência com a mesma imagem do contradomínio da função. Portanto, também podemos eliminar esta. Agora, menos 1 meio de π a 1 meio de π. Então, menos 1 meio de π. Deixem-me ver, estou a ficar sem cores. Então, menos 1 meio de π a 1 meio de π. Este intervalo é interessante. Se eu aplicar uma reta horizontal aqui, ou aqui, ou aqui, parece que não haver problema. Mas, se eu aplicar aqui, aqui vê-se bem que a reta horizontal intercepta a função duas vezes. Tenho dois objetos do domínio com correspondência na mesma imagem. Então, também posso eliminar este intervalo. Resta-nos apenas uma opção. E eu espero que seja a correta. Então, é um intervalo aberto de 1 meio de π. Então, 1 meio de π, aqui mesmo, a 5π sobre 4. Então, se aqui é π, agora junto mais 1 quarto, de modo que é aqui, aqui mesmo. E vamos ver. Estou a olhar para o gráfico e parece que este intervalo passa no teste da reta horizontal. Qualquer reta que eu desenhe, qualquer reta horizontal neste domínio, na verdade, deixem-me mesmo percorrer todo o domínio, para que possam ver por vocês. Para todo o domínio, em qualquer uma das retas, há interseção com a função apenas uma vez. Então, para cada elemento do contradomínio que estamos a considerar, existe apenas uma correspondência, um só elemento no domínio. Este intervalo passa no teste da reta horizontal. Então, vou selecionar esta opção.